Bom, gente, boa tarde a todos vocês, né? Nós estamos na sexta reunião ordinária, certo? Havendo coro regimental, declaro aberta a sexta reunião ordinária da Comissão de Direitos Humanos da Assembleia Legislativa de Santa Catarina. Coloco em discussão a ata da quinta reunião ordinária previamente entregue nos gabinetes. Não havendo quem queira discutir, coloco em votação. Favoráveis permanecem a comissão. Aprovado por unanimidade. Dando início à pauta, passo a palavra ao deputado Gessé Lopes para apresentação de voto de vistas da PRS 007.8 de 2020 de autoria da mesa que cria a Procuradoria Especial da Mulher. No âmbito da Assembleia Legislativa de Estado de Santa Catarina. Deputado Gessé Lopes, com a palavra. Bom, eu tenho aqui para relatar o projeto de resolução número 007.8 que expõe sobre a criação da Procuradoria Especial da Mulher. Eu, aparentemente, não tenho nada contrário. Porém, pelo que nós podemos observar aqui, primeiramente, não houve nenhum pedido de diligência para que a gente possa botar também em questionamento essa questão. Até porque, aparentemente, parece função a ser criada de algo que já é prevista por outras comissões, como a Frente Parlamentar, da própria mulher que já exerce essa função. Então, a ideia é que a gente possa ampliar o debate nesse sentido para a gente ver, eu ver, pelo menos, qual é a real função ou o que algo a mais ela pode oferecer para a casa ou para as mulheres. Então, por isso, nesse sentido, eu teria aqui um pedido de diligência para alguns setores, para que eles não dessem a sua visão sobre esse ponto de vista, de que forma essa procuradoria poderia somar com essa questão das defesas das mulheres, enfim. Então, seria isso a devolutiva aqui do meu pedido de vista, solicitando diligências do projeto para que a gente possa... O deputado Gessé. Oi? A Ana Campagnolo apresentou um requerimento pela diligência que foi aprovada, distribuída ao relator. Este apresentou parecer favorável com a aprovação das emendas aditivas. Voto de vista... Da Ana Campagnolo. Ela que pediu. Para onde? Para qual? Eu agora não estou com a pasta aqui. Mas deve ter sido a comissão. Eu estou aqui com a nossa... Nosso posicionamento não foi pedido de diligência. Foi pedido alguma vez o projeto? Foi, foi. Não foi pedido de diligência. Foi, foi. Se você ver aqui as nossas solicitações, são bem pontuais. Para a Procuradoria-Geral do Estado, Associação Catarinense do Ministério Público, Conselho Estadual do Direito da Mulher, Conselho Estadual de Direitos Humanos, Secretaria Nacional de Políticas para as Mulheres. É uma diligência externa. Bom, eu vou ler tudo aqui, o parecer que eu tenho. Posso ler para ti? Pode. Na CCJ, o relator foi o Fabiano da Luz, que apresentou parecer favorável. Pedido de vista pela deputada Ana Campagnolo, que apresentou requerimento pela diligência que foi aprovada. Distribuído ao relator, este apresentou parecer favorável, com aprovação das emendas aditivas. Voto de vista do deputado Coronel Mussolini. Em reunião, na CCJ, foi aprovado por unanimidade o parecer do relator. Na Comissão de Trabalho e Administração e Serviço Público, relator do deputado Nazareno Martins, apresentou parecer favorável com aprovação das emendas. Em reunião da comissão, aprovado por unanimidade o parecer do relator. Na Comissão de Direitos Humanos, a deputada Ada De Luca, relatora, apresentou parecer com aprovação das emendas aditivas. Ainda, na Comissão de Direitos Humanos, pedido de vista dos deputados Gessé Lopes. Aí, o que me faz, que é, vou botar em votação. O que é, o que ele mete de novo? O meu pedido é para uma diligência. Tá bom. Vou botar em votação, então. Mais uma vez. Oh, meu Deus. Não sai nunca. Eu gostaria de botar em votação a diligência, o pedido de diligência do deputado Gessé Lopes aos companheiros da comissão. Quem é que está em votação? Quem é que está... Quais são os deputados que estão na rede de amor, presidente? É o Gessé, o deputado Vicente, o deputado Nazareno, o deputado Gessé, o deputado Ada. Tá, eu voto pela aprovação do projeto. Você vota pelo requerimento. Ou fica. Ninguém vota para aprovação, fica como está. Quem não vota, se... O senhor não vai votar pelo requerimento? Vai votar contra o senhor? Eu vou votar contra o requerimento. Deputado Vicente. Eu voto a favor do projeto. Eu também. Deputado Adão também. A favor do projeto. Mas o que está em votação agora é o meu requerimento, não é? Não o projeto. É. O requerimento está em votação. Eu voto contra o requerimento. Não passou. Tem que ver quem vota contra, a favor do requerimento. Primeiro tem que votar, botar em votação o requerimento. Se não for aprovado, aí vai para a votação o projeto. É lógico. Por quê, Roberto? Não entendi nada. Vai pedir o voto. Tem que votar o requerimento agora. Sim ou não? Então tá. Quem vota a favor do requerimento? Eu voto contra. Contra. Deputado Vicente Carro Preso. Voto contra, senhora presidente. Eu também voto contra. Próxima reunião, então, nós decidiremos. E aí, o Jessé apresenta o voto dele, ok? Não, não. Não, pode votar em votação. Pode votar em votação. Pode votar em votação. Então tá em votação. Pronto. Coisinha difícil. Então tá em votação. Tá em votação. Né, Jessézinho? Como normalmente chamava pequenininho, Jessézinho? Não vai atravessar a rua. Assim, Deputado, eu precisava um pouco mais de informação, porque eu gosto... Eu sempre faço uma avaliação das coisas que ela tem alguma resolutividade na ponta. Se é alguma coisa que realmente vai trazer algum benefício. Eu também. Eu vejo hoje, como eu não tenho essas diligências, eu não tenho um outro contraponto, ao meu ver, é só mais um nome. De fato, não muda algo na prática, algo que as deputadas, como bancada, já não podem fazer. Então, é isso que eu... Por isso, o meu voto vai ser contrário, porque não foi um pedido de dirigência. Não tem custo. Não, tudo bem, não tem custo, mas é como eu falei, eu voto sempre pela efetividade do projeto. Então, eu não vejo nada que vai ser feito nessa procuradoria que hoje as mulheres, as bancadas, a bancada feminina, já não possa fazer como deputada e como parlamentar e de frente parlamentar. É só essa a minha... É só essa a minha colocação, a minha preocupação em dar um voto a algo que não muda nada na ponta, entende? É isso, não é nada contra... Ah, mas eu sou obrigado... Se muda, se não muda, eu sou obrigado a votar. Não tem problema assim, velho, eu só estou dando a minha justificativa pelo voto contrário, só isso. Então tá. Quem vota a favor do projeto? E quem vota a favor do projeto? Deputado Nazarene é a favor do projeto? Sim? Eu voto a favor. Deluca a favor do projeto, o deputado Vicente Carropres a favor do projeto, então aprovado o projeto. Com voto contrário do deputado Gessé Lopes. Essa era a pauta da reunião de hoje. Gostaria de saber se algum dos colegas quer usar a palavra. até que enfim o quarto deu certo. Vai comer? O quarto deu certo. Então agradeço o comparecimento de todos vocês, tá? Tenham uma boa tarde, com muita saúde e muito sucesso na vida. E um beijo no coração de cada um de vocês. Tchau, Gessé. Tchau, Gessé. Tchau, Gessé. Tchau, Gessé.